Melhor streamer do mundo. Obrigado, Matheus, tamo junto, mano. Valeu. Eu me esforço, me esforço muito. Mentira. Eu me esforço muito pra carregar esse time também. Ah, tá! Só falar aí que eu vou pegar qualquer coisa que vocês falarem. Pega a sombra! Não! Menos isso! Quer jogar com ela? Eu quero. Não tem a menor ideia, velho. Caralho, o PKzinho vai me deixar jogar de Widow. Galera, eu vou tentar. Eu não sei, é minha segunda partida com ela. Fica bem ali, ó. O cara se acha, velho. Aonde? Tá vendo onde eu tô tirando? Tu. Ai! Não dá! O que? Pra ficar aí? Não dá, não. Tô escorregando. Para de me entregar. Tem sombra ainda. Valeu, Bastron. Tem Bastron. Sai da frente, Bruno! Que saco! O meu irmão fica com essa cabeçona da Oriza na frente. Ih, tá um duelo de cego ali. Já mandei pro Inferno 2 aqui. Tá morto. Boa. Da FQ de tecurei. Obrigado. Sou muito Otaku, né? Que nem o Pi é o Otaku. Eu não vou botar a cara, não. Nem fuder. Eles que tem que vir. Eu não sei quanto que eu tô em kill. Eu não vou botar o Otaku. Eu não sei quanto que eu tô em kill. Eu não vou botar o Otaku. Ô Marvino! Dá um nono boost em mim, aí. Por favor. Mano, o Don Fish, ele tinha que ter 300 de vida. No meu tá não. Não, o Hanzo em cima e ninguém avisou Ah, puta que pariu, mano Morri por um Hanzo que chama Mercy Que? Quebrou Mano, meu Deus, eu vou chorar, velho Toda hora eu tô sendo counterado, mano, eu tô matando, matando, aí chega um cara e começa a me fuder Não, não Não, foi a ult da vagabula Ah, velho, não é possível isso, foi muito cagado Agora o low top matou Calma aí, tô flukeando Não precisava ter lutado Ah, velho, meu Deus, velho, a gente tem 2 healer e ninguém gosta de mim Foi, eu banguei e o Hain não deu de marca Mano, eles tão com 3, eles tão com 3 cara pra tentar me pegar Ai, ai, ah, velho, olha isso, mano Você tá corinqueio, né, tu não parado Eu tô Rai, 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 rai Não, isso É Não, não, não Puta um cara do Dr. Roxy Pai Tore, gravo Muito bom Não, não Não, não Tudo bem Certo ferre-se Tanto Morri muito podre, velho, porque ele tava muito podre de vida. Nossa, eu tomei três ult. Duas. Vamos vir por baixo aí. Atrás de você, atrás de você, tão vindo por aí. Hanzo que chama Mercy tá com um de vida. Só fala Hanzo, porra. Tipo, dobro. Tô com o ult. Eu vou poder recarregar rápido agora. Mano, eu tô muito baludo, velho. Ah, velho. Ah, o Weedle pegou a D.Va. Ah, velho, olha isso. Eu preciso de cura. Mano, eu tô baloso de minha C.R.I., caralho. É isso, porra. O Weedle tem que acertar muito na cabeça pra matar, mano. Qual Zarya aí pra você me ensinar? Eu não sou bom de Zarya, vamos lá. Se eu jogar bem de Zarya, eu quero 100 mil reais e beijo na boca. Tem outro Weedle já pra mamar aqui. Tem Phara já. Cadê a Phara? Morreu já, tá no inferno. Tadinho do Bruno, tomou um balaço do Weedle que eu devia ter matado. Todo mundo tá falando bala no chat. Por quê? Não sei. É bom falar essa palavra, gente? Cadê a Phara? Gente, cadê vocês? Mano, o Weedle tava apanhando ele pra um monte, duas pessoas. Aí ela parou e me mirou lá na pele e me matou. E ninguém fez nada. Caralho, paga tudo, meu filho. Caralho, já? Ou foi eu o Toma, a Zarya? Foi eu. Tô fazendo show, PK. Boa. Boa. Caralho, tô jogando o fim do da Zarya, mano. Mentira, não tô não. Porque os caras não conseguem counterar. Ahahahah. Nossa. Ó o Lúcio, ó. Tá no inferno, né, já? Ah, velho. Meu Deus. Nossa, céu. Deu show agora. Boa time. Gosto sim. Nossa, o meu FPS tá zoando muito. O que tá acontecendo? Sabe quem que é um pro player muito cansado? É aquele next stage. Nossa, nem falta. Nem é pro. Gente, cadê eu? Tô sozinho. Ah, velho. Que porra é essa, mano? Tô tomando meu réu. Ah, pegou no cara, velho. Pegou no Genji na hora que eu fui pegar todo mundo ali na ult. Não, era pra vir pra mim. Ah, tá todo mundo fugindo de mim, velho. Foi triste agora, mano. Utei a pegar em todo mundo, aí o Genji deu um dash e passou na frente assim. Vamos aí junto. Vai, vai. Preciso de cura, preciso de cura. Tá um Genji. Preciso de cura, porra. Valeu, valeu. Vai lá, bro. Vai lá, vai lá. Vem, vem, vem. Ah, o Edo tá me mirando. Ganja em mim, ganja em mim. O que? Fica pulando em mim. Boa, Dino. Alguém está muito morto. Fica no dragão. Fiquei em cima do dragão. Nice. Boa, eu gosto assim. Fiquei feliz. Acho que é bom você ir no começo de Hanzo, depois de Rido. Tá. Porque no começo é meio bonito. O PK falou pra eu ir de Hanzo primeiro. Falando em cura top, eu vou fazer no vídeo. Eu acho que ninguém nunca viu cura top no meu canal. Ó, galera. Cura top é a nova moda que vai pegar. Próximo gol do Neymar, ele vai fazer. Eu tenho certeza. Ai, caralho de rubir. Você faz o top e depois o coração. Esse aqui é o cura top, mano. Vai pegar demais, mano. Vai pegar demais essa moda. Vai pegar muito, mano. O Neymar vai fazer o gol, vai fazer isso. Eu devia falar pro Alan falar com o Neymar, né, porra? Espalhar o cura top. Se bem que o Alan deve falar assim. Essa coisa é de mongol. Eu sou o Alan, velhão. Eu tenho 100 anos. Velho. Velho burro. Eu não como no prato de barro. Ash flanqueando esquerda. Sério? Vai tomar uma só, então. Vai prender. Tá um, tá um, tá um. Sai daí, sai daí, Gashiki, sai daí. Socorro, tô pegando fogo. Sai daí, sai daí, sai daí. Tá sozinho. Já? Ah, não. Tem Tracer. Essa Tracer já tomou tanta bala que... Vou chamar ela até de... Sei lá, Valência Popozuda. Sei lá o nome de alguém que come bala. Eu. É, só se for bala de droga, né, seu drogadinho. Não, é porque eu sou cansado. Mercy, Mercy voando aqui. É, a Mercy, ela chegou aqui e colou. Marvini botou bolha. Zero é metade, zero é low. Sério? Uhum. Ela lutou ou foi a nossa? Nossa! Não! Eu também estive aqui. Não, eu contei. Não, não. Eu tava sem ult ainda, Marv. Na hora que você ultou, depois de 10 segundos eu peguei. Porra, que triste. Vai, vai, gente. Vocês aguentam. Ah, velho. A Zara deles vai ultar. Muito, velho. Vai até sair daqui. A Zara, a Zara tá aqui. Eu vou até ficar longe. Caralho, joguei muito agora, porra. Vamos lá. Que pariu, velho. Eu achei uma 3 sem flanquear. Nossa! Foi. Eu perdi. Foi só revelar. Foi. Boa. Ah, mas eu tirei a vida e a gente alentou. Mas foi bonito. Nossa, eu nem tô com ouro em Q. Nem prata, nem bronze. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, morri. Ela vai grudar em mim. Fala com o Winston, fala com o Winston. Winston 1, Winston 1. Boa, boa. Focando pra caralho. Eu tô tentando muito. Eu não tenho bang. Peguei, peguei. A Zara... Nossa, eles tão... Quantos... Ah, eles mudaram a comp. Nossa! Eu tava com o Tébia atirando. Toda hora eu mato a Mercy deles lá longe. Não, mas tá um... Um muito morto. Muito, muito, ai. Ah, escapou. Tá com quantos? 20? Nossa, achei que a gente ia fazer o show nessa ult. Gatamos ninguém. Winston, Winston, Winston. Mortaço. Nossa! Ah... Não. Gente, eu sozinho segurei essa porra, pelo amor de Deus. Fica na carga, fica na carga, fica na carga. Caralho, eu matei todos os personagens. Deixa a D.Va, deixa a D.Va, deixa a D.Va. Não, mata a D.Va. Agora é pra eu matar. Nossa, ninguém mata a D.Va. Nossa, eu pegou a Mecha. Ninguém matou ela. Matei uma cura e morri pro Bob. E eu tenho o ult, quase. Segura aí. Mano, ninguém vai matar essa D.Va, é isso? A Zarya come muito forte, a D.Va. Cuidado atrás de vocês. Caralho, o... O... Marvina, tem que ficar parado, porque eu não tome isso daqui. Uhul! De raso, ninguém segura, porra. Agora eu espanco, que a D.Va deu. Caralho, eu joguei muito, velho. Muito, muito. Não. Ah, não é possível, mano. Como assim? Matou uns cinco, quatro, seis. Ah, ela não matou em mim. Ah, você semei pro lixo, mano. Aí, eu matei todo mundo, ó. Fico olhando ali na direita. Ó, matei os três caras do time deles, ó. Matei um, aí os dois, aí depois a... Como é o nome da outra? Joguei pra caralho, porra. Nossa, que delícia de partida. Vou até parar de gravar aqui. Cê tá gravando?